Bem, já vou fazer seu ticket, tá? Eu vou tirar aquele carro ali, então, eu coloco o seu na frente. Pode ser? Tá bom? Demora muito não, né? Não, rapidinho, se eu for arrumar ele lá, já vem colocar o seu. Oi, tudo bem? Tudo bem, querido? Vai estacionar? Sim, eu vou estacionar. Vai estacionar. Só vou dar uma rézinha aqui pra acertar, tá bom? Fica tranquilo. Tá meio ruizinha, né? Ué, desistiu de guardar o carro aqui? Vocês tem algum estacionamento pra lá? Não, por quê? Moço, veio um homem aqui falando que trabalha com você, como assim? Como assim, moço? Eu trabalho sozinho aqui. Como assim, moço? Não, como assim? Não, peraí. Ele falou que trabalha aqui. Por isso que eu deixo o estacionamento aqui é perfeito, se deixar que ela rola a rua, os caras roubam mesmo. Se você for tchogoió e deixar qualquer pessoa levar seu carro, o problema é seu? Ah, não tô nem aí, não. Meu marido, moço, não tem seguro. Vou até fechar aqui porque eu não quero esse negócio pra mim, não. Não, você não vai fechar nada. Não, que é uma louca pra deixar o... Que louca o quê? Louca o quê, meu? Você deixou um cara estranho pegar seu carro. Não, eu não quero saber. Tá, deixa eu só aguardar fechar aqui. Moço, você não vai fechar não. Eu vou fechar. Você não vai fechar. Ai, ai, ai. Moço. Você não vai fechar. Tá bom, vamos resolver, vamos resolver. Peraí, moço, peraí que eu vou ligar pra polícia agora. Olha como que eu tô. Calma, moço. Não, moço, eu vou ligar pra polícia. Vou chegar um pouquinho mais tarde. Amor, amor. Ai. Por favor, eu preciso de uma ventura aqui em frente. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Pode deixar ligado. Só me dá um minutinho que eu vou tirar os carros que estão ali e vou colocar o seu pra você ficar no esquema. Tá bom? Mas espera que eu tenho que pegar o seu ticket ainda, tá bom? Rapidão, já vem. Tá bom, obrigado. Guarda aí. Obrigado, beleza? Tudo bom? No contato. Vai estacionar aqui? Isso. Vai estacionar? Tá com a chave aqui no contato? Tá no contato. Desculpa aí demorar, eu tava tomando um cafezinho ali, tá? Vou dar só um... Dá uma reazinha pra ajudar aqui rapidinho. Ué? Desistiu de guardar o carro aqui? O rapaz que trabalha com você, disse que foi tomar um café, pegou... Que rapaz, cara? Você que trabalha com você? Eu trabalho sozinho aqui, só eu, só eu. Quem que pegou o carro? Eu vou saber quem pegou o seu carro? O cara pegou meu carro aqui agora, ele falou que trabalha com você, foi tomar um café. Meu amigo, eu trabalho sozinho. E como você trabalha sozinho, o cara chegou, a culpa é minha. Calma, calma. Não, calma não. Nossa, parece que perdeu um carro. Pra que você desespera? Acha meu carro, meu amigo. Fala o seguinte, eu vou fechar aqui, porque eu não quero mais... Você não vai fechar nada, não. Se vinha, eu vou chamar a polícia, mano. Pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Mostra o ticket lá do estacionamento. Não, o ticket não, você vai dar conta. Beleza, vai lá.